E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Shingeki no Kyojin Attack on Titan Tribute Game, né? Que é o jogo do chinês maluco do capeta Que acabou de ter uma outra atualização que adiciona a N E cara, eu vou deixar logo no anormal, né? Abnormal E cara, esse é um mapa multiplayer, entendeu? Eu tô aqui dizendo o HP e tal Da N Que muda um pouco só, de um pro outro Ela tipo, é como se fosse o... Como se fosse a... como eu posso dizer? É como se fosse o Eren, só que 300 mil vezes mais foda, entendeu? Uma rapelão pra caralho Vamos aqui colocar o nome de Eren, vai Se eu conseguir sobreviver o tempo suficiente pra me transformar Esse é um mapa multiplayer Vixi, o diabo, tô com a Mikasa, por quê? Não, não quero a Mikasa Ah, meu Deus Ah! Tipo... É isso aqui, velho A bicha é a pelona pra caralho Eu digo logo E é a verdade, mano A bicha não... Eu não vou dizer que ela não é fácil de matar Ela não é fácil não, maluco Pode ter muita coisa fácil nesse jogo Menos a N A N não é fácil não Ah! Morre! Isso, garoto Ela tem HP, entendeu? Então... Ah, meu Deus Troca Troca essa espadinha Não? Ah, vou morrer What the fuck? Ah, meu Deus Não, não Ah, meu Deus Morrer Vai Uh Não Como é que... Não, 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 não Coisa Caralho Não Ah, morri Ah, droga, né, cara Mas tudo bem De nada não Pelo menos eu dei um dano na ela Eu acho normal assim Ela tem uns mil de HP e tal Viu? Ela é bem frenética É uma batalha de boss, né? Como você pode ver Então é uma parada bastante... É um... Bastante desafiador, velho Entende? Não Ó Vai Vai Aqui, cadê? Não Ah, morri Ela dá tipo esses comba aéreo E também dá uma rasteira muito foda Ah Pega no peitinho dela Pega no peitinho dela Não Morri Mas é tipo assim, se liga É bem difícil, cara É bem difícil mesmo Enquanto mais a dificuldade Mais o HP dela vai ficando cada vez mais foda Então Uh Morri Valeu Obrigado Tudo bem Tá legal então Aí vai Morri A atualização traz isso basicamente Não é uma coisa mais óbvia de se ver Não Ai Caralho Nossa, maluco É bom É um ótimo desafio pro pessoal que faz esquadrão, entendeu? Tipo Mais uns squads Pra Multiplayer e tal Paralho Realmente é um titã que Que dá um senso de Ah Ah, morri Morri Não, cara Tu viu ali Matrix Não Morri Dá um senso de Você completar alguma coisa Que é bem difícil Se liga matar ela Pelo menos solo Solo Até alguém matar assim Tipo Bem facinha É É É Muita sorte Ou Tipo Bastante Só depois Daqui a algum tempo Eu acho Não Me pegou Morri Ela é bem rápida Mas Pois é Pessoal É isso aí Eu não quero deixar o vídeo Gigantesco Se liga E Pois é Mano É basicamente isso Aine Ah Eu acho que Não Morri 24 WTF Nossa Tem que dar uns Umas porradas cruel Nela Pra realmente Sabe Ter algum efeito Não é simplesmente Tacar qualquer coisa Que vai não Vamos lá Vem aine Não Morri Não, cagada Pegue na bundinha Pegue na bundinha dela Não Nossa Mano Pufo Ah Morri Pois é Bem Pessoal Não vai conseguir Estar E como sempre Então Boa tarde Uma boa noite E lógico Um bom dia Fui Até a próxima Atualização Porque Eu sempre Sei lá Sempre que tem Atualização nova Eu faço um vídeo De Xingq Do jogo Porque Eu quero Dar suporte ao jogo Pro pessoal Enfim Pois é Fui Fui Peraí Até calma Eu já vou Já já Tchau